O presidente Lula, desde o primeiro momento do governo, vem batalhando pra baixar as taxas de juros no Brasil. É um verdadeiro absurdo. 13,75% de taxa Selic. Taxa Selic é a taxa do Banco Central pra cobrar os juros da dívida do governo. Qualquer taxa de juros que a gente vai aí no mercado, a gente vai comprar numa loja, a gente vai comprar um carro, a gente vai comprar qualquer coisa. A taxa de juros é maior que esse 13,75%. Mas todas essas taxas de juros, elas têm como referência esse valor básico. E quando esse valor aumenta, dispara as taxas de juros para os consumidores e para as empresas que têm que captar dinheiro no mercado financeiro. Quem ganha com isso? Os aplicadores de recursos financeiros. Quem perde com isso? O povo e as empresas. O presidente Lula tem dito claramente a inflação no Brasil não é uma inflação de demanda. O que é uma inflação de demanda? É uma inflação que surge do alto consumo do povo brasileiro. Isso não está acontecendo. Nós não estamos aumentando o consumo no Brasil. É verdade que a inflação já caiu muito. Caiu desde o ano passado pela metade. Era mais de 8% e agora está mirando 4,5%. Isso já poderia ser um motivo suficiente para o Banco Central mudar a sua política de juros. Mas acontece que o presidente do Banco Central, que foi nomeado pelo Bolsonaro, ele não está nem aí com esses problemas do povo brasileiro. Ele quer simplesmente favorecer a especulação. E mais do que isso, prejudicar o projeto econômico do presidente Lula. Então o que ele tem dito? Ah, precisa vir a nova lei fiscal. Agora veio a nova lei fiscal. Ele fala, é, mas nós precisamos ver se ela vai ser aprovada. O projeto que o Haddad apresentou de lei fiscal é um projeto muito bom, porque ele permite os investimentos no Brasil, ele garante os recursos da saúde, da educação, da previdência, até da enfermagem. Esse projeto garante o equilíbrio econômico do Brasil. Não vai prejudicar em nada as finanças públicas. Então o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, tem que entender isso. Nós vamos continuar lutando para baixar os juros, porque nós queremos que o povo possa consumir mais, que as empresas, principalmente as pequenas e microempresas, possam ter capital de giro, possam ter recursos para poder continuar com seus negócios, e que o governo brasileiro pague menos juros para os seus credores. E sobre, portanto, mais dinheiro para investir naquilo que interessa para o povo brasileiro. Essa é a nossa luta. Vamos continuar lutando para baixar os juros no Brasil. E vamos defender a política econômica do Fernando Haddad, que é uma política responsável e benéfica para o povo brasileiro. Que garante que o povo vai poder ter recursos na educação, na saúde, na Bolsa Família, e ao mesmo tempo haja investimentos para que o governo brasileiro possa melhorar a nossa infraestrutura. Com portos, aeroportos, estradas de ferro, estradas de rodagem. Essa é a nossa luta e nós vamos continuar batalhando.